O Paraná não está aproveitando, gente, o Paraná não está aproveitando aquele programa Viver Sem Limites. Vocês não acham importante? Nessa última reunião a gente tocar no assunto, você acabou de fazer a pergunta, ela disse que não é tão importante. E nós temos que ver o seguinte, o Paraná está perdendo oportunidade, gente. A Gleice é chefe de gabinete, a gente foi ideia de criar o programa. Só um pouquinho. Então, isso que você está colocando é trazer alguém na terapia ocupacional para colocar esses dois. O que eu disse foi o seguinte, vocês estão falando de software, de tecnologia, só que assim, tecnologia assistiva não é só o software, foi isso que eu quis dizer. Tem tecnologias assistivas muito mais baratas, por exemplo, é um feltro que você cola entre uma folha e outra que permite que a criança troque a página do livro, que nem isso é feito, que nem custa tão caro. Tem mais uma coisa, o Proforo se tornar atrativo, nós temos que ter um começo meio e fim, senão... É, tá, então olha só, o Dicis, como é que ficou, não, o plebiscito é o próximo ponto, né? Isso, o Dicis ficou, a data, 21 de setembro de 2003, no Parque Bahia, a gente vai ter um término de livros, uma camiseta, banho e esposas. O plebiscito, eu vou ver os custos e trago na próxima reunião, não, 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 você vai ver os custos e vai enviar por e-mail o mais rápido possível, para a gente preparar a grana, para cada um fazer a sua camisa, conseguir o preço, babá, babá. Ok, sem problema. Plebiscito, acúmula a pauta para a próxima, porque eu tenho que realmente ir. Sobre a questão da legalidade do plebiscito, eu comecei com o Dr. André, ele tinha uma reunião, se ele pudesse vir aqui, não pôde, não veio. Eu estou achando que, como é essa questão da assessoria jurídica, sabe aquela história que Santo de Casa me faz milagre? Eu acho que eu, como sou da casa, vai ficando, eu acho que nós teríamos que marcar uma reunião de alguns, dois representantes do fórum, de manhã eu posso vir. Aí, sabe, porque aí comigo, não, eu estou aqui, venha a qualquer hora, fica muito... Não, foi só lá, mas vamos fazer o seguinte, marcar o horário para a questão do plebiscito. Mas a grana não pode ver que é nossa? Só lá. Sabe o que é? Ah, não sei a grana, não sei. É, pronto. A gente estava na outra reunião, precisando de um plebiscito, só que a gente, porque eu penso assim, para fazer um plebiscito e ter todo o que é de trabalho, e depois não ter valor legal, eu acho interessante a gente pesquisar de que forma que a gente faz corretamente, sem ter registro, senão tem que ter, para depois ter valor legal, para não ser trabalho em vão. Exatamente. Vila aí, eu tenho... Tudo bem.